Olá pessoal, vamos para mais uma brincadeira? Hoje a Tia Lucena está aqui com a Tia Vanessa e nós vamos brincar de imitando os animais. Tia Lucena trouxe uma musiquinha e com essa musiquinha nós vamos imitando junto, combinado? Vamos lá? Imitando os animais, imitando os animais, imitando os animais, imitando a aranha. Imitando os animais, imitando, imitando um coelhinho. Coelho! Imitando os animais, imitando, imitando o leão. Agora, pessoal, eu vou perguntar para a Tia Vanessa o que ela quer imitar. Você, Tia Vanessa, o que você vai imitar? Eu vou imitar uma galinha. E a Tia Luciana vai imitar um cachorro. E você, Tia Vanessa? Eu vou imitar um gato. E eu vou imitar uma vaca. Muito bem, pessoal. Chama a mamãe e o papai para brincar com vocês. E se dizem, permitam os animais, tá bom?